Bom dia, a minha mãe sempre diz que haverá vários profetas na terra, certo? E eu fico assim olhando aí, vários pastores, que eu não vou citar o nome, esse aí eu não sei nem como é o nome dele, isso eu não conheço não. Esse aí deve ser um pobrezinho, né? Deve ser um pobre coitado, entendeu? Gente, a palavra de Deus tem que ser respeitada. A palavra de Deus diz assim, tudo tem que ser com ordem de essência. Ser com ordem de essência, eu não vejo nada com ordem de essência. O que eu vejo aí é muita conversinha, certo? Enganando o povo, certo? Eu vejo aí pastores aí, você tá vendo aí um pastor dançando funk? O que é isso? Vi aí um camada da igreja aí, desço a brisketa que amanhã você vai ganhar outra nova. Coitado do rapaz que pegou a brisketa aí, ficou cenado de escorroso e com uma confusão aqui em Olinda. Pastores, vocês pastores do meu Brasil aí, que vergonha nessa cara? Vocês têm que saber que Deus é o dono do ouro e da prata, certo? Ficar enganando. Vocês aí, vocês aí, só pensa no seu próprio umbigo, certo? Uma vez eu fui pra uma igreja aí, não recordo que igreja era, e mandaram eu fechar o olho. Eu sempre fui firmado, sabe? Eu fui desconfiado com essas coisinhas, sabe? Então eu não fechei o olho, não. Fiquei de olho arregalado. E a coitada da minha esposa com a minha filha fechou o olho. E eu não sei o que foi que eu fechou todos os dois, com a minha filha e minha esposa. Eu não gostei, não. Já tem outro que mete a mão na cara do caboclo, caboclo cai. Que negócio é esse, gente? Deus nunca fez isso com ninguém. O que é isso? Deus tá mandando amar, falar a verdade, certo? Tô vendo aí, mas é sacanagem nas igrejas aí. Palavras bonitas têm, viu, gente? Pense no povo bater a palavrinha bonita de derrubar avião. São esses camaradas aí. E eu fico só de longe. Olha, eu sempre fui desconfiado. É, sempre eu sou desconfiado com essas coisinhas. Então, pastores do meu Brasil, como trabalhar com a ordem da essência feito o nosso pai e Salvador Jesus Cristo trabalhou? Sem querer nada em troca. Eu vejo aí, pastorzinho aí com o seu lindo carro, de paletó. Meu papai do céu andou em cima de um jumento. Nasceu numa manjedoura, certo? Ele não andou no limousine. Olha, vocês têm que dar aí o dismo aí de tanto e de tanto. Mas, meu amigo, eu não recebi salário, eu tô parado de dismo em você, não, viu? Outra, ele tá de barco aí, andando, minha barriguinha seca e a sua tá cheia, certo? Vamos trabalhar com ordem da essência na casa do Senhor. Vamos parar com esse pula-pula, vamos parar com essa farra. Uma farra muito pressão, uma vergonha. Isso, pra mim, é uma vergonha. Só não vê quem tá cego. Quem tá cego não enxerga, não. Ao tempo de tomar o pula-pula pra chegar nessas igrejas, né? Cuidado de seguir, né? Que vergonha desses pastores mentirosos. Pra mim, é uma vergonha. Fica todos com Deus, meu povo.